o pessoal vim aqui arrancar umas batatas bigode até com medo da chuva começou a chover mas eu tô achando uma batatona aqui que essa eu vou ter que compartilhar com vocês gente olha aqui o tamanho da bicha olha aqui olha aqui vou arrancar ela e vou mostrar pra vocês aqui começou a chover graças a deus tá precisando de chuva mesmo que a terra fica mais mola olha aqui e eu não tô querendo cortar ela é aqui tamanho da bicha e tem mais aqui ainda que a terra tá toda lascada eu vou arrancar o resto aqui pra cá tem mais não vou arrancar o resto depois eu mostro para vocês continuando aqui pessoal eu já até mostrei outro vídeo para vocês como é que a gente identifica essa batata se é onde tem batata é onde a terra tá lascada assim vocês estão vendo ó a terra tá aqui tá lascada aqui tem uma bichona também gente olha aqui aí que leitor gente e essa aqui a outra que tem ali na frente é branca ela é branca essa daqui é minha rosinha já arranquei a outra grandona ali essa daqui ó vou levar as tudo ameaçar no fogão gente botar tudo no fogão além aqui ó o bichão e aqui tem uma ninhada dezão menorzinho que é boa para cozinhar e mais para frente aqui também tenha então é isso pessoal a vida da gente na roça nem tem as suas dificuldades outra cá embaixo suas dificuldades mas tem suas coisas boas também aqui ó é o dia só é gostosa fritinha gente ó vou arrancar mais também não que se não não dá a gente não dá conta não era para ameaçar é isso aí pessoal comenta quem já morou no interior a moitona que tem aqui para arrancar e tá cheio do meio do canavial mas eu vou arrancar mais não bittinho bom 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 bom